Boa tarde a todos, espero que vocês estejam todos bem, todos com saúde. Eu sou a Patrícia Bono, palestrante do grupo Aulas da Vida do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje vamos conversar um pouco sobre um assunto bem interessante e que faz parte das nossas vidas. Vamos falar sobre a convivência, os nossos relacionamentos, mas vamos falar sobre a convivência cristã. Bom, nós convivemos com todas as pessoas que estão próximas de nós e aquelas que estão longe também. Hoje em dia a convivência se transformou nisso tudo. A convivência faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso cotidiano. Convivemos com as pessoas que estão ao nosso lado, muito próximas. Convivemos em alguns momentos com pessoas não tão próximas de nós. Quando recebemos uma ligação, então ali existe naquele momento um intercâmbio, um relacionamento, uma convivência. É uma forma de convivência. Nas redes sociais, quando emitimos uma mensagem, emitimos uma nossa opinião, uma ideia nossa, estamos convivendo virtualmente com as outras pessoas. E dentro dessa convivência, não importa se ela é uma convivência fugaz, rápida, superficial, ou se ela é uma convivência intensa, não importa. O importante é que essa convivência, seja ela como for, seja uma convivência cristã, seja uma convivência embasada dentro da ética e moral ensinada por Jesus Cristo para nós. É a lei do respeito, a lei do amor, a lei da compreensão. Então, isso é muito importante. É algo que devemos observar sempre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações. Não importa quais sejam. É algo que devemos sempre observar. Emmanuel, em um de seus textos, de muitos dos seus textos, psicografado por Chico Xavier, ele nos orienta da seguinte forma. Emmanuel nos diz que nós temos que aprender a compreender, aprender a estimar, aprender a gostar das pessoas como elas se apresentam a nós. Exatamente assim. E não exigir mudanças imediatas nas pessoas. Nós temos que aceitá-las como elas se apresentam a nós. Certo? Mas, para isso, nós precisamos, então, praticar a convivência cristã. Praticar a convivência embasada dentro dos ensinamentos do Cristo. Para podermos estimar aquela outra pessoa, independente de como ela nos apresenta. No livro dos Espíritos, na questão 207, Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos. Ele aborda a questão da hereditariedade. Então, ele diz mais ou menos assim, sua pergunta. Bom, se os pais transmitem, através da hereditariedade, os aspectos físicos para os seus filhos, os pais também transmitem a parte da ética, a parte da moral para os seus filhos? Essa é a pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem que não. O corpo vem do corpo, mas o Espírito não vem do Espírito. Olha que resposta interessante para analisarmos. Ou seja, a parte material, a nossa parte física, o corpo físico, orgânico, essa sim é transmitida através da hereditariedade, os aspectos físicos, enfim. Porque é matéria, mas o Espírito não. A ética, a moral, isso já vem com o Espírito ou não? Nós somos individualidades. Então, nós somos diferentes. Nós já trazemos conosco, na nossa reencarnação, tudo aquilo que somos. Aquilo que já interiorizamos, aquilo que aprendemos. Então, esta parte, ela não é transmitida pela hereditariedade, pelos nossos pais. Então, é isso que os Espíritos elucidaram a Kardec. É esse o nosso aprendizado dessa resposta. Em seguida, no livro dos Espíritos, na questão 208, Kardec, então, argumenta. Bom, tudo bem. Então, nós recebemos pela hereditariedade, em relação ao aspecto físico. Não recebemos a questão da ética, de moralidade, pela função da hereditariedade. Mas, e a influência que os pais exercem sobre os seus filhos? Não recebemos a moral pela hereditariedade, mas a influência moral recebemos dos nossos pais? E aí, assertivamente, respondem os Espíritos. Com certeza. Nós recebemos dos nossos pais a influência moral. A obrigação, a responsabilidade dos pais é imensa, porque eles têm ali o dever, a responsabilidade, a programação de trabalhar esse Espírito que eles receberam na parte moral, na parte ética. Então, olha a responsabilidade dos pais, certo? Por que nós estamos entrando neste ponto de influência moral, do que recebemos dos pais, da hereditariedade? Por que nós estamos entrando nesse ponto? Porque é por aí que nós entendemos a diferença que existe entre todos nós. Nós somos individualidades, né? Nós somos diferentes. Nós temos escalas evolutivas, diferenciadas, que precisam ser observadas. Então, essa é a questão que vai nos trazer e vai nos fortalecer diante dessa convivência, para atingirmos essa convivência cristã. Nós não podemos entender a lei de Deus, as leis que nos regem, fora da total misericórdia e justiça. As leis de Deus são misericordiosas e justas. Não existe erro nessa programação. Não existe erro nas leis de Deus. Temos que observar isso, nos atentar a isso. Então, nós estamos sim, nós estamos sim, no lugar em que deveríamos estar, no meio da família, daqueles irmãos que devemos estar. Isso é importante que a gente compreenda. Só que cada um, dentro da sua escala evolutiva, cada um dentro daquilo que já conquistou e trouxe consigo. E recebendo, claro, a influência do meio que vive, como responderam os espíritos a Kardec. A influência moral do meio que vive. Então, aqui nós estamos falando dessa convivência bem mais íntima, que é essa convivência dentro da esfera familiar. Mas, nós temos as convivências que não são tão íntimas, mas que estão aí ao nosso redor, no nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. Convivemos com tantas pessoas, não é verdade? Então, nós temos que também compreender que essa influência moral, nós exercemos nos outros, como os outros exercem em nós. Essa é uma responsabilidade muito grande. Nós influenciamos também as outras pessoas, aquelas que convivem conosco. Mesmo não sendo dentro da esfera familiar. Nós influenciamos com as nossas palavras, nós as influenciamos com as nossas atitudes, com a vibração que emitimos. Então, isso é algo muito importante que devemos perceber, devemos nos atentar quanto a isso. Então, para atingirmos uma convivência cristã, qual seja? Uma convivência compreendendo o outro, como o outro se apresenta a nós, é o que nos ensinou Emmanuel. Nós temos que estimar aquele irmão da maneira como ele é. compreendendo que ele está numa etapa evolutiva, que talvez não seja a minha, né? Talvez seja superior ou talvez seja inferior a minha. Mas nós temos que compreender as pessoas como elas são. Então, quando trabalhamos esse entendimento da parte moral, da individualidade, né? Da reencarnação, da sobrevivência da alma, esses postulados espíritas, eles vêm para nos elucidar, né? Eles clareiam a nossa ideia em relação a isso. Eles nos explicam as coisas de uma maneira que possamos, então, interiorizar essa compreensão. Não fazemos apenas por fazer, fazemos por entendimento, por compreensão. É esse que é o foco que devemos buscar. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece perfeitamente quanto a tudo isso. E juntando os postulados espíritas em relação à evolução espiritual, à reencarnação, e juntando esses postulados, esses ensinamentos, dentro da lei maior que Cristo veio nos trazer, que é a lei do amor, juntando tudo isso, compreendendo, interiorizando e externando em nossa vida, estaremos, então, praticando uma convivência cristã. Passaremos, então, a fazer como Emmanuel nos orientou. Entender o outro, estimar o outro, respeitar o outro, como ele é. Não esquecendo, porém, que nós exercemos influência em todos eles. Exercemos toda uma influência ao redor de nós. Recebemos influência e exercemos, emitimos essa influência. Então, também isso é muito importante que a gente compreenda. É muito interessante e é importante, necessário, que a gente compreenda bem que, quando agimos dessa maneira, agimos com total compreensão, ou, se ainda não atingimos a total compreensão, mas agimos buscando mesmo essa compreensão, buscando esse entendimento, entendendo que estamos no lugar que devemos estar, que convivemos com as pessoas que devemos conviver, que exercemos influência moral, que recebemos influência dessas pessoas. Passamos a entender, a estimar o outro como ele é. Quando passamos a compreender tudo isso, e realmente buscamos viver desta maneira, nós vamos conseguir, para o nosso íntimo, vamos conquistar, para a nossa individualidade, uma paz e um equilíbrio difíceis de serem quebrados. Isso é algo muito importante que devemos compreender. Porque as influências que recebemos do outro, não importa que sejam nessa convivência bem mais íntima, ou uma convivência mais sutil, não tão íntima assim, aquilo que recebemos do outro, essa influência, essa reação, ela não nos atingirá como atingia antes. Nós vamos ter em nós uma paz e um equilíbrio advindos dessa compreensão que nos transforma, que nos fortalece, que nos prepara para passarmos por essas adversidades, passarmos por essas vicissitudes, de uma maneira mais tranquila, mais fortalecidos. Então, é uma conquista íntima. Aquilo que eu escuto de alguém, aquele olhar que eu não gostei, aquela reação, uma palavra mais amarga, proferida em relação a mim, eu vou receber de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu vou estar, a pessoa, com aquilo que ela pode, naquele momento, me oferecer. É a compreensão dela. É a conquista que ela já tem. Certo? Então, eu olho para aquela pessoa e eu compreendo que aquilo que ela me oferece, naquele momento, que talvez não seja bom, é aquilo que ela pode oferecer. Aí, eu vou continuar dentro de mim, apesar de eu receber essa influência, apesar de eu sentir essa vibração, eu vou trabalhar esse sentimento mais rapidamente dentro da minha consciência, dentro do meu sentimento, né? Eu vou trabalhar tudo isso que eu recebo para que eu não exteriorize a mesma vibração, o mesmo sentimento que eu recebi. Então, aquela paz que eu já tenho, aquele equilíbrio que vem, no meu entendimento, melhor, mais aguçado de todas as leis, mais aguçado da individualidade, né? Da existência, da condição de cada um ao meu redor. Isso vai me trazer a paz, vai me trazer o equilíbrio tão necessário para a nossa caminhada evolutiva. É um grande passo que a gente começa a dar para esse progresso que a gente tem que conquistar, que o Espírito está voltado à conquista. Então, isso vai nos fortalecendo. Aquilo, então, que recebíamos antes com muita raiva, com muita tristeza, ou qualquer um desses sentimentos inferiores e que me traziam mal, hoje, já recebo de uma maneira diferente. E é isso, então, a nossa conquista. É esse o nosso trabalho, deve ser a nossa busca. Mas, para isso, nós temos, sim, o que facilita muito, compreender esses postulados de espíritas da sequência da vida, né? Da sequência da vida espiritual, da nossa imortalidade como espíritos. Aí, sim, nós vamos começar a compreender de uma maneira diferente, de uma maneira que nos traga um entendimento diferenciado e a paz e o equilíbrio que tantos buscamos e tanto precisamos. Certo? Então, essa convivência cristã que Emmanuel tanto nos pede, né? Que nos ensina, advém disso, advém dessa compreensão, né? A abertura dessa nossa consciência em relação a isso. Estamos juntos não é por acaso. Estamos juntos porque precisamos estar. A justiça de Deus, as leis de Deus, elas são corretas. Não existem erros. Se estamos unidos, é por algum motivo importante, essencial. Certo? É para auxiliarmos uns aos outros, para influenciarmos uns aos outros de uma maneira boa, conquistando a paz, o equilíbrio, transformando o nosso sentimento em amor mais profundo e mais puro. Então, é isso que nós temos que ir atrás desse entendimento, dessa busca. Nós não podemos esquecer, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, que somos nós os causadores das confusões. Somos nós que emitimos a vibração equivocada, a palavra que fere, a atitude agressiva. Então, somos nós os problemas. Muitas vezes somos nós os causadores deles, das confusões, dos equívocos, das discórdias. Então, esse é mais um motivo para que a gente trabalhe esse sentimento, para que a gente trabalhe esse entendimento. Certo? De não passar para o outro aquilo que nós não queremos receber. Jesus nos ensinou. Isso daí é uma lei de amor, a lei de mais puro amor. E é respeitar o outro como ele é. É compreender as atitudes e não sermos os causadores dos sofrimentos alheios. Os causadores das inquietudes ao nosso redor. Nós temos que compreender isso. Só que para que a gente compreenda isso, para que a gente perceba as nossas atitudes, nós temos que nos conhecer intimamente. Nós temos que realizar essa busca do autoconhecimento. Isso é algo que sempre falamos, mas é algo que não devemos deixar de dizer. Porque ainda não compreendemos. Ainda não absorvemos tudo isso. Se não nos conhecemos, se não entendemos como trabalhamos aqui dentro do nosso íntimo, o que externamos e como externamos, como convivemos com as pessoas, como trabalhamos as nossas relações, se não nos focarmos nesse autoconhecimento, não vamos descobrir o que é que está errado em nós e o que é que devemos nutrir ainda mais porque está no caminho correto. Então, o autoconhecimento, ele é importantíssimo para o nosso progresso espiritual. É através dele que vamos definir o caminho a seguir. É que vamos dizer, poxa, isso aqui, essa minha atitude, esse meu comportamento, essa minha reação está totalmente equivocada. Ou então, pelo contrário, não, essa atitude foi correta, essa atitude foi certa, é o caminho que eu devo perseguir. É aqui, é esse caminho que é o correto. E perseguir, então, o caminho. Mas para isso, então, eu tenho que ter essa postura, essa humildade de olhar para dentro de mim e me autoconhecer. E assim, me autoconhecendo, eu vou ver todos os meus erros, vou ver tudo aquilo que faço de contrário à lei de Deus, contrário ao que Jesus veio nos trazer de seus ensinamentos. Então, é algo que machuca um pouco, mas é algo muito necessário, porque a partir desse momento, essa abertura da consciência é onde eu vou poder caminhar mais calmamente, eu vou poder caminhar mais corretamente. Então, isso é muito importante para a gente fazer. E a partir de tudo isso, eu vou atingindo uma transformação onde as minhas relações com as outras pessoas ao meu redor, a minha convivência será mais tranquila. E eu vou conseguir estimar as pessoas como elas são, sem querer mudá-las. apenas dando-me um exemplo de compreensão, de uma atitude mais tranquila, mas em conformidade com as leis cristãs. Então, é todo um trabalho íntimo que a gente tem que buscar e a gente tem que conquistar isso daí dentro de nós. Porque nós convivemos diariamente com todas as pessoas. Hoje, no momento em que passamos, muitos de nós, muito mais com as pessoas íntimas na nossa casa. Mas tudo isso uma hora vai passar e nós vamos voltar todos para os trabalhos, para os afazeres, e vamos ter muito mais convivência no nosso dia a dia. Então, a convivência hoje, ela é muito íntima aqui dentro da nossa casa, ela é com aqueles que vamos encontrar lá fora, ela é na rede social. Convivemos, né? Não vemos a pessoa, mas nós convivemos. Porque nós estamos ali externando a nossa ideia, externando a nossa opinião, e externando a nossa vibração naquilo que escrevemos. E as pessoas sentem. Às vezes não se dão conta, mas a vibração chega. Então, também dentro desse novo contexto de comunicação, de convivência, nós temos que buscar acertar e embasar dentro da lei, né? Dentro da lei de Deus, dentro dos ensinamentos do Cristo. É a convivência cristã. E não sejamos nós os causadores dos problemas alheios. Não sejamos nós os causadores das inquietudes, dos desgostos, né? Das tristezas que os outros sentem. Que não sejamos nós. E que possamos levar uma influência boa para todos ao nosso redor, através dessa compreensão, através de olharmos para o outro como uma individualidade, como um irmão, espírito imortal, que também está buscando o seu crescimento, ou que deveria estar buscando o seu crescimento. E se não está, um dia vai começar a buscar, já vai abrir a consciência para esse caminho. E olhar para aquele irmão com carinho, com a intenção de compreendê-lo, não de julgá-lo, e de aceitar aquilo que vem dele. Aceitar, meus amigos, não é concordar e achar que aquilo está certo. Às vezes, e muitas vezes, a reação dos outros, ou a palavra, realmente não está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Não é a atitude correta, não é a melhor palavra a ser proferida. Como também nós fazemos isso. Mas é aceitar aquele momento, daquele espírito. Aceitar aquilo que ele pode nos oferecer. E trabalhando em nós esse entendimento, e não externando a mesma vibração, a mesma reação que recebemos desse irmão, nós vamos estar sim influenciando positivamente aquela pessoa. Influenciando todos que estão ali à nossa volta. Olha que responsabilidade nós temos com a nossa evolução, claro, logicamente, mas com aqueles que estão à nossa volta. Nós influenciamos a todos. A vibração, ela vai passando, ela está interagindo com todos nós. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Nós evoluímos dentro do nosso esforço. Isso é individual. Mas nós estamos unidos numa vibração e influenciamos todos os outros. E recebemos toda essa influência. Então esse entendimento das leis, esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, é fundamental para abrirmos as nossas consciências e os nossos corações em relação a isso, e aceitarmos o outro como ele é. É o entendimento que devemos buscar. Quantos desajustes físicos iríamos deixar de sentir se passarmos a trabalhar desta maneira? Porque estaremos trabalhando e fortalecendo essa paz, esse equilíbrio que precisamos para crescer espiritualmente. Então isso é algo que a gente deve todo dia pensar. Nós temos pequenos atos. Numa ligação que recebemos e vamos emitir ali o nosso sentimento ao falar com aquela pessoa. Na mensagem que deixamos, na postagem que colocamos na rede social, na convivência ali no nosso dia a dia com aqueles que estão à nossa volta. Isso é fundamental. É a convivência cristã. É a busca dessa convivência cristã. É a busca da nossa evolução espiritual. E Emmanuel então nos deixa claro. Vamos estimar a pessoa como ela é. Não devemos exigir mudanças imediatas naquele irmão, porque nós não mudamos imediatamente. A nossa transformação, que estamos buscando, se algo já nos transformamos, ela não veio de agora. Nós já estamos nessa luta, nessa batalha com o nosso homem velho já há muito tempo. Todos nós. E é isso que nós devemos compreender. E a lei de Jesus, o que ele veio nos ensinar, os seus exemplos, em primeiro lugar. Se Jesus perdoou, se Jesus só amou, quem somos nós para fazer o contrário? Afinal, ele é o nosso caminho, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo. É nele que devemos nos espelhar. E para finalizar a nossa conversa, no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um texto muito lindo que vem, né, fechar esse assunto com primazia para nós. É o capítulo 20, chama-se O Companheiro. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, ou eu também tive misericórdia de ti? Palavras de Jesus. Mateus capítulo 18, versículo 33. Olha a nossa responsabilidade. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, tratando-se da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. O pai estabeleceu a cooperação com o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Olha lá, nós influenciamos e recebemos a influência. Certo? Nós cooperamos com os outros, né, com muitos, e muitos cooperam conosco. É uma cooperação mútua. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o eterno encaminhou até o ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Lembre-se, nós estamos aonde devemos estar com aqueles em que devemos conviver. Não é por acaso. Eleva aqueles que te rodeiam. A influência moral. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-se das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Ou seja, Jesus nos fortalece, nos acompanha, nos abençoa, sempre para toda a nossa vida, para tudo aquilo que nos apresenta. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Sim, a nossa convivência com todos os irmãos, dependente de como seja essa convivência, é bênção. É oportunidade de aprendizado, oportunidade de testemunho. Aqueles que estão à nossa volta são para nós degraus da nossa evolução. Temos que compreender isso. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Use então a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Linda essa mensagem, né? Se Jesus sempre usou de tanta misericórdia conosco, sempre nos perdoou, sempre nos oferece uma nova oportunidade, uma nova chance de recomeço, né? Sempre é tão indulgente com os nossos erros, que são muitos, e as nossas falhas. Quem somos nós para não fazermos isso com os nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta? Então, meus amigos, Jesus nos ensinou a seguir esse modelo, a seguir o guia, né? A seguir o modelo que é Cristo para nós. Ele nos trouxe em seu testemunho, em sua vivência, todas as leis de Deus. Então, seguindo a Jesus, nós vamos atingir aquilo que buscamos, aquilo que fomos destinados, que é a nossa perfeição moral. Se estamos ainda longe, e a maioria de nós está ainda longe, o importante é estarmos no caminho, o importante é estarmos na tentativa, e não na inércia dos nossos espíritos, e não na inércia, né? Aceitando e com o modismo, acatando a vida como ela é, sem tentarmos nos transformarmos, sem tentarmos entender tudo de uma maneira diferente, e tentarmos atingir o nosso progresso. Então, meus queridos, era isso que nós tínhamos para conversar. A importância dessa convivência cristã, a importância de trabalharmos em nós esse entendimento, de olharmos o outro como ele é, naquele momento que ele se apresenta para nós, com indulgência, com compaixão, né? Isso é a sabedoria do nosso espírito, é algo que devemos conquistar. Que Jesus nos abençoe, que todos fiquem na paz do Cristo, e uma ótima semana para todos. Obrigada pela atenção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto